Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí para mais uma etapa do nosso Devocional Gente Amiga e para o dia de hoje vamos falar sobre um trecho um pouco maior do capítulo 6 de Eclesiastes, em especial os versículos 3 a 6, que diz assim Um homem pode ter cem filhos e viver muitos anos. Se porém não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois assim, seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse dois mil anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer, como todos os outros, de que adiantaria? É, às vezes tem uns assuntos meio encrespados, que a gente não gosta muito de ouvir, muito menos de falar, mas fazem parte da vida. É uma visão que o autor de Eclesiásticos tinha diante da vida naquela época, na situação que ele vivia. Mas, vamos ser sinceros, há muita gente nos tempos de hoje, que pensa ou tem ideia mais ou menos parecida com esta também. Quando você escuta a palavra contente, qual é a imagem que é formada em sua mente? A sua? A de uma outra pessoa? Alguém que vive abrindo a boca, mostrando os dentes de felicidade o tempo todo? Bem, não sei exatamente qual é a compreensão, mas contentamento é um espírito de vida. Ou seja, nem sempre, quando as coisas estão ruins, é sinal que a gente não possa ser uma pessoa contente. Às vezes alguma coisa falha nesse processo. Às vezes os nossos planos não são alcançados da forma que nós queríamos. Às vezes nós temos coisas que nos desestimulam a ir em frente. Aí entra a força do contentamento, não como algo mágico, assim, né, que de repente vem e toma conta de nós, vem e toma conta de nós, mas como uma decisão de encarar a vida. Se a gente perguntasse, e Jesus foi uma pessoa contente? Foi uma pessoa que viveu em contentamento? Realizado com satisfação? Bem, vocês vão dizer, ah, a gente não estava lá para saber, né, pastor? É, mas pelo que a gente lê dos evangelhos, de maneira especial, qual é a imagem de Jesus que é formada em nossa mente? Eu tenho a impressão que Jesus foi um ser humano, como ser humano, igual a todos nós. Teve momentos em que havia mais motivos para estar feliz, outros momentos menos, mas o contentamento, sentido de plenitude, né, de ter feito o seu dever, de ter acolhido as pessoas, curado as pessoas, renovado vida de pessoas, com certeza lhe trouxe contentamento. Eu penso desta forma. E é desta forma, como Jesus andou nesta vida, que nós também precisamos ter o caráter para andar. Então, contentamento não é sorriso de aeromoça, né, não é um sorriso falso, mas é um espírito de vida, um jeito de viver. E quem é contente é uma pessoa também agradecida. Não precisa me dizer, mas o contentamento tem feito parte da sua vida? Se não tem, por que não? O que que está bloqueando o contentamento no teu viver? Pense com carinho sobre isso também. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos, acima de tudo, que tu tenhas o contentamento de olhar para teus filhos e filhas e ver ali pessoas que se sentem abençoadas e chamadas para testemunhar do teu reino neste mundo. Nem sempre e quase nunca é fácil, é tranquilo, mas o Senhor é tão satisfatório, é tão bom, nos traz contentamento. Dá-nos pela força do teu espírito a capacidade de ter este espírito de vida, este jeito de viver, em contentamento. É assim que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra por aqui novamente. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá então. Tchau, tchau.